O programa de incentivo ao aparelhamento da segurança pública completou um ano com quase 10 milhões de reais arrecadados. O valor foi alcançado por meio de 322 compensações de ICMS de 190 empresas que aderiram ao programa. O balanço foi apresentado pelo governador Eduardo Leite e pelo vice-governador e secretário da segurança pública, Ranolfo Vieira Júnior, através de uma transmissão online pelas redes sociais. Parte do valor arrecadado já foi encaminhado para a compra de 24 viaturas, além de armamentos para 13 municípios gaúchos. Esses equipamentos com certeza serão muito importantes para a nossa segurança pública, que é importante também que eu relembre, que passe por um bom momento, um dos melhores indicadores de criminalidade da década, mas nós precisamos sim de um investimento constante, presente e contínuo. O PSEG permite que empresários possam destinar até 5% do saldo devido de ICMS ao Estado para a aquisição de equipamentos para a segurança. E esta capacidade de renúncia fiscal do Estado é diretamente proporcional à capacidade de arrecadação do Estado. Então a gente aproveita, evidentemente, e faz aqui a lembrança de que se a capacidade de arrecadação do Estado é menor, a capacidade de renúncia também é menor. Consequentemente, os investimentos também se tornam menores no Estado. E sem os investimentos a gente não consegue prestar serviços que ajudem a melhorar a vida da população. Os investimentos são feitos através de projetos regionais, que beneficiam as cidades vinculadas às empresas que fizeram a compensação de ICMS. A integração entre o poder público e o ente privado, o empresário, o empreendedor, que tem que recolher seu imposto, não é uma doação, é importante que eu diga, é a permissão para compensar aquilo que deveria ser recolhido, mas apontando diretamente em projetos de segurança e logo ali adiante vendo-se concretizar aquele aporte com uma melhor prestação de serviços pela área de segurança pública. Apesar dos bons resultados, a pandemia do coronavírus impactou o potencial do programa e a expectativa é de uma adesão ainda maior para o próximo ano. Houve uma redução na atividade econômica como um todo e agora com essa retomada, 40% desta arrecadação se deu praticamente no mês de setembro. Então é um outro indicador promissor de que estamos efetivamente na retomada e isso reflete também na questão do PSEG. Empresas de qualquer porte podem aderir ao programa e os contatos podem ser feitos pelo formulário no www.pseg.rs.gov.br ou pelo telefone 51-3288-1960. Acesse o nosso site www.pseg.rs.gov.br